Olá, o meu nome é Beth Rosen, eu estou participando aqui da campanha Leia em Casa, da Editora do Brasil, que é sobre leitura de trechos de livros na íntegra do catálogo da editora. Então, eu tenho um livro editado pela Editora do Brasil, chamado, que eu escrevi, chamado Dois Continentes, Quatro Gerações. Eu escrevi esse livro juntamente com Peter Reis e ele foi ilustrado por Julia Bach. Esse livro eu tive uma motivação muito grande porque é baseado na minha família que veio da Polônia, que em 1939 eles saíram de lá e foram para o Brasil. Então, eu me inspirei, eu entrevistei a minha tia, que na ocasião tinha 16 anos e agora, na semana que passou em maio, ela faleceu com 97 anos no Brasil. Eu moro nos Estados Unidos, mas editei esse livro. Então, é muito importante que, para mim, por causa dessa memória da família, né? Essa foi a motivação para deixar a memória da família. Eu vou falar um pouco, não dá para ler o livro todo, que é um livro de capítulos, né? Um romancezinho, uma novela. E eu vou falar um pouquinho sobre o livro. Este livro, então, é dedicado a todos os membros da família Rosenzweig, especialmente Ster, que realizou sua jornada da Polônia ao Brasil e compartilhou conosco suas memórias. Embora essa história seja um trabalho de ficção, ela não seria possível sem eles. Muito bem. Então, ele se passa em dois momentos, em 2004 e em 1934, 1939, em duas épocas diferentes, simultâneas. Então, o primeiro começa em Nova a Gersen, nos Estados Unidos, onde eu moro, em 2004. E Luiz, que é o nosso filho, porque eu sou casada com o coautor, que é o Peter Reis, o Luiz, ele é a quarta geração, porque o livro é Dois Continentes, quatro gerações. Luiz odiava história, porque era importante saber o que um monte de gente morta estava fazendo muito antes de você nascer. A história poderia te ajudar a ganhar mais dinheiro quando você fosse adulto? Claro que não. Mas ele estava assim, ele achava a história uma coisa chata. Então, por que a professora estava forçando a sala do quinto ano a fazer essa tarefa estúpida? Com uma cola em mãos e uma cartolina verde aberta no chão da sala de aula, Luiz estava quase terminando de fazer uma bandeira do Brasil, copiada de um livro de imagens. O centro da bandeira precisava de um losango amarelo, nele havia um círculo azul com estrelas. Ele colou um emblema finalizando no centro da cartolina verde retangular. Eles sempre gostaram de imagens do espaço, então, pelo menos, essa parte da tarefa era divertida. E além do mais, por causa dela, eles escaparam da aula de álgebra daquele dia. No meio do círculo azul, de um lado ao outro, ele cuidadosamente escreveu ordem e progresso. A bandeira estava pronta. Luiz se lembrava de suas várias visitas ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro. Sua mãe nascera e vivera lá até emigrar para os Estados Unidos. Inspirada em mim, né? Sou a mãe do Luiz. Ele falava português fluentemente. Quer dizer, quando assim queria. Inglês era muito mais fácil. O pai de Luiz crescera na Califórnia, então o garoto falava inglês como nativo. Bom, então, ela pede para ele fazer um trabalho na escola. E tem imigrantes de vários países, vão desenhar várias bandeiras, etc. Porque New Jersey é muito diversificado. Nova York também, muitas imigrantes vindo de vários países, não é? Então, ele... O capítulo 1 fala mais ou menos da motivação da história, que é para ele fazer um trabalho para a escola, de tarefa de casa. E o capítulo 2, continuando em Nova Jersey, ele... Arroz e feijão não era o seu prato favorito. Não era o seu prato favorito. Era uma obrigação, uma que ele estava disposto a aturar. Luz colocou uma pequena colherada de cada no prato. A não ser por um item. O jantar estava ok naquela noite. Peixe frito, cenoura, arroz, feijão e brócolos. Ah, ele odiava brócolos. Um monte de arvorezinhas caídas ficavam empilhadas em seu prato como uma ilha. Quando será que sua mãe iria se tocar? Mas ele gostava, o quê? De pão de queijo. Então, o meu filho, Luiz, ele é americano, mas tem todo esse background de coisas do Brasil, né? Então, ele fala... Nesse capítulo, mostra bastante coisa. Inclusive, a mãe comenta Morei um tempinho em Israel. Como é que a mãe veio parar nos Estados Unidos, né? Porque lá eu conheci uma mulher romena que depois me apresentou a um diplomata americano que era da Virgínia. Ele me convidou para visitar os Estados Unidos. Aí, o Luiz, que chato. Mas, em vez disso, ele disse Israel, fui para lá como parte de um programa para profissionais de uma organização sionista, ela disse. Isso foi quando eu ainda trabalhava como economista. Não foi fácil aprender hebraico. Então, o Luiz sabia dessa luta com o hebraico. Seu bar mitz aconteceria dali há três longos anos. Também morei num kibbutz. A mãe está conversando com o Luiz nesse capítulo, né? Num kibbutz? Eles não são mais muito comuns hoje em dia, ela disse, sorrindo e olhando para a parede. Luiz notou que ela fazia muito isso ao se recordar de algo. Ficava assim, ó. Meu pai sempre sonhava em ir para Israel, ela continuou. Agora, ela parecia triste. A mãe exclamou um momento. Ela se levantou num pulo e saiu da cozinha. Luiz ficou. Ele usou a colher como empilhadeira para içar pequenos pedaços de brócolos em um canto do prato. Tudo está me inspirando no meu filho, Luiz, quando era pequeno agora. Ele já tem 23 anos. Então, é uma mistura de ficção com realidade, né? Alguns minutos depois, a mãe voltou. Ela mostrou a ele uma folha de papel. Escreveu este poema logo depois que você nasceu, ela disse. Se chama Se Vovô Fosse Vivo. Porque o meu pai, que veio com a minha tia, com minhas tias, meus avós, no navio, que eu me inspirei para fazer a história, né? Ele seria o avô do meu filho, Luiz, mas ele não chegou a conhecê-lo, porque ele faleceu em 1993. Então, se o vovô fosse vivo, o que ele diria se me visse? Será que ele choraria? Acho que ele daria um sorriso. Ele cuidaria de mim com muito carinho. Ele me contaria histórias sobre a Polônia, sobre seu pônei. Eu queria poder cavalgar com o vovô. Será que eu cairia? Acho que não. Mas e se caísse? Ele me seguraria com muito carinho. Ele me ensinaria a vender. Vender o quê? Tudo. De móveis a livros. Até mesmo ideias. Se vovô fosse vivo, ele iria gostar de andar comigo na praia, tomando água de coco, e me apresentando a todos os seus amigos. Este é meu neto. Mas vovô não está vivo. E tudo o que restou foram as memórias da mamãe em uma língua estrangeira, que carrego comigo. Obrigado, vovô Luiz, ou Leisa. Eu sou o Luiz Felipe. Carrego esse nome com muito orgulho. Então, o nome original é Luiz Felipe, né? Rosenzweig Reis. Eu sou Rosenzweig, mas como escritora, cortei um pedacinho que fica muito complicado, né? O sobrenome polonês é Rosa, né? Então, o Luiz nunca havia ouvido esse poema. O vovô Leisa morrera antes dele nascer. Então, agora, o capítulo 3, eu estou pulando assim porque o livro é grandinho, né? O capítulo 3 já está na cidade da Polônia, onde minha família veio, a Piaski, que fica perto de Lublin. E se passa em 1934. Então, esse capítulo mostra a vida do meu pai, que seria o avô do Luiz, que é o Leisa, como é que ele vivia lá, tinha um amigo, e como é que tudo aconteceu. Então, mostra o dia a dia. Tem toda uma parte assim... Por exemplo, Leisa gostaria que seu pai passasse mais tempo em casa, mas sabe o que é? O pai que era Shru, que é o Saul, que seria meu avô. Durante o ano inteiro, Saul ia e voltava de Lublin várias vezes. Dos 7 mil habitantes de Piaski, cerca de 5 mil eram judeus, e muitos deles tinham parentes na grande cidade de Lublin, onde a comunidade judaica era bem maior. Por isso, transportar passageiros era um ótimo negócio, especialmente às sextas-feiras, antes do Shabat, ou aos domingos, quando os judeus mais religiosos podiam andar em veículos novamente. Leisa envia seu pai mais aos sábados, depois da soneca da tarde. Horas de sono eram difíceis de seu pai conseguir. Então, o que aconteceu? Eu vou resumir aqui um pouquinho, porque o que aconteceu é que eles foram parar no Brasil, foi um acidente, porque o Saul, a van que ele transportava, um dia deixou, talvez sem um freiro, e ela soltou e foi parar em cima do pé dele. E ele ficou com o pé muito ruim. E disseram que, para ele melhorar, ele tinha que ir para um país mais quente. E ele descobriu que ele tinha um parente, acho que era uma prima que morava no Brasil. aí que ele foi parar no Brasil. Mas vocês devem estudar aí, história, e ver que depois teve o holocausto, teve a segunda guerra mundial, mas foi por causa de um acidente, de um pé, do pé que ele foi parar e salvar a família toda. Então, um acontecimento desse muda toda uma história, né? Eu nasci, nasci no Brasil, meu filho já nasceu nos Estados Unidos, tudo aconteceu, as gerações todas, por causa de um acidente no pé do meu avô, lá na Polônia. Mas tem muitas aventuras esse livro. É importante vocês lerem, né? Vocês estão em casa aqui na pandemia, né? Eu acho muito bacana essa iniciativa da Editora do Brasil. Então, é importante que fiquem em casa e leiam em casa livros. E esse livro tem muita coisa. Vocês podem aprender história, geografia, mas é ficção também e é a vida de uma família, uma família judaica, uma família que 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 se vocês quiserem adquirir, poder ler esse livro, procurem no site da Editora do Brasil, tá? E o frete é grátis. Então, Dois Continentes, Quatro Cerações, de Beth Rose e Peter Reis. Foi um prazer estar com vocês. beijos. Dez. Dois Continentes, E aí